E aí, gente? Deixa eu puxar Vou puxar Vem, vem, vem Vem, vem, vem Puxa! Churrasco na lade, peitada, sincronia Vai, era branca, isso aqui é o Brasil Mata-se cara no trio Mata-se cara no trio Quebrada, todo empoderado, para de chamar meu crespo de bombril Mata-se cara no trio Mata-se cara no trio Vem, vem, vem 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 Ei, mano, aonde eu tô Eu tô fazendo tudo isso aqui por amor Ai, eu não quero saber qual que é da improvisada Eu só vou botar pra fora Toda rima é transbordada Tipo o mar Sabe que eu sigo assim sem pipeno Sem ser inimigo da evolução Te mando com mediterrâneo sem medir terreno Deixa eu te quebrar no meio Eu te quebro, não é revista Não fecho com os cana, mas te ganha é meu recreio Eu não desço, tá ligado? Eu tô tranquilão Eu sou gostoso, rima um estado gasoso Quebra o teu ponto de evolução Acabou o tempo, eu sou concreto Mede o terreno, meu mano, eu nasci no mundo E hoje eu tô sem o teto Enquanto eu vou mostrando pra você, mano Que eu olho a rima, eu sou bem ligeiro Já que eu tô sem teto na rima Concreto final de semana no Rio de Janeiro Enquanto eu vou rimando Mano, olha só que eu vou encabular Tenho fé no pai, meu mano Porque eu sei que no fundo Deus vai guiar Eu chego te amassando Pra você rimar mais forte Olha só que eu sou insano Quando eu vou rimando agora É só rima em alto nível Mas sei que você não tá aqui Mas se orgulha do vídeo É louco Olha o primeiro round, família Por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas do Zed faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Spike O que é? O que é? Vai com a zero Cola pra cá, Cauê Agora é 20 mochi, certo? 30 segundos 30 segundos O Spike volta Caramba, na minha segunda aqui Caramba, né? Ó Ó Ó Ó Aquele pink Fibulizão na casa Fibulizão na casa Ó Ó Então tá tranquilo, meu mano Eu rimo no beatbox Meu papo é concreto Igualzinho o Durebox Que eu corto com a cabeça Com o flow de Asinox Afinal de conta, mano Sou popó Olha só, cê toma um box Cê é xerox É cópia da copiadora Afinal, corta tua mente Que eu sou Eduardo de mão de tesoura Enquanto eu vou gostando cerebelo Não ligo pra estética Poética Não falo de cabelo Falo só do cerebelo Falo só da sua cabeça Dentro não vou plantar a tristeza É sério Peço que você me enalteça Ou melhor, não peço nada Levei o nome e só não esqueça Mata ele, caralho Mata ele, dedinho Mata ele, hein Mata ele, hein Mata ele, hein Vamos seguindo tranquilão Aê, não tem papel Eu não faço papelão Mas sempre sigo fazendo a poesia Por morador de rua Papelão é moradia Então eu faço rima adoradora Você falou que é Eduardo de mão de tesoura Mas tá tranquilo Eu animo o baile Não sou eu Eduardo de mão de tesoura Sou Zé de boca de freestyle Aê Rima improvisada No meio do nada Eu mando o freestyle Você sabe que eu faço a obra-prima Não tem outro continente Eu te amasso igual cartolina Aê Eu sugiro Rap com peso Papel 40kg Então você vem comigo, meu mano Que eu não paro Pode fazer papel Que hoje eu te almoço Venceram! 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 Agora é sangue a capela Certo família? Nossa! É enjoso E aê Eu sempre quis puxar esse grito a capela Certo? Mata ele Vamos emanar a maior parte Mata ele Mata ele Caralho Bate e volta né? Pro 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 regra Tudo dois 2 versos E eu não posso deixar isso aqui pra depois Receita de fazer de freestyle Eu tô soltinho Que nem arroz Mas é daquele jeito Eu faço frio Não vou te destruir Restaurante do Bistrô Eu vim pra te obstruir Você veio me obstruir, na rima a gente arrebenta Eu trabalho pra farinha ter o nome Anastácia e esquecer em Dona Benta Meu irmão, você não tem B.O., eu ligo pro público inteiro, não olho só seu rabicó Mas se você quer esquecer a Dona Benta, eu não me desespero Se esquecer a Dona Benta, não tem som no sítio do pica-pau amarelo Você sabe como é que eu faço? Daquele jeito, sem sapatinho Então, não adianta empinar o narizinho Hoje não vai ter sol, mas eu escuto o Djavan Renata é russo e já disse que o sol volta amanhã Enquanto na moral eu mostro que eu sou insano Eu não nasci pra ser milho, eu não sou boneca de pano Mas meu freestyle não é cético Daquele jeito, você falou que não é da Rússia Mas na favela, equipamento é bélico Então, você vem comigo daquele jeito Enquanto eu faço freestyle, é prático Se você falou de armamento, rap é meu sustento Eu te quebro, porque eu sou o soldado do Ártico Realmente, se é o soldado do Ártico, não foi eficiente Eu sei que na favela o bagulho é doido Você sabe quantas balas eu tenho alojada dentro da minha mente? É, eu sei que é contundente Mas quando bate o martelo, o preto nunca é inocente E o juiz que bateu esse próprio martelo é o cara branco que mente É louco, pá É o cara branco que mente Mente muito, mente demais Você tá ligado, só solicita Ele mente tanto até pra si mesmo Que na própria mentira ele acredita Então, vamos seguindo enquanto... Ai, tá todo mundo perdendo Quer saber de macho ou fêmea Eu não ligo pro sexual Enquanto eu vejo os pastores vendendo aquilo e fazendo blasfêmia Ai Eles vendem o lugar no céu Aí arrebenta Pega a da torneira, lava o rosto Porque eu acordei disposto Mas nada a gente arrebenta Que eu sei que nem água venta Enquanto na moral A gente sai pra rua e só trabalha Afinal, eu não sou sila O meu rap não oscila, meu mano Eu nasci muito bom e nunca mal dá fala Nunca mal dá fala Então para Mas quando abre a boca Coasperesia Malafaia Então só falha Daquele jeito eu tô tranquilão Eu não sou malafaia Eu morro único e não fecho com maçom É sério, tranquilão A tua rima é sem segredo Eu tenho tanta ansiedade Que hoje eu acordei e bati esse bispo mais cedo É sério Eu matei hoje o bispo mais cedo Eu não vejo filme de terror Porque a minha favela é um horror E eu sei que o bispo dá medo Faz barulho o pandegraude aí, família Vocês ouviram a zima, certo? Semifinal, terceiro round Mano, voto consciente com vontade Firmeza Por ordem de rima Quem gostou das rimas do Zed Faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos Para quem gostou das rimas do Spike Vamos confirmar, certo? É muito sonho depositado Vocês foram underground pra caralho, hein, mano De verdade Barulhos, barulhos Para quem gostou das rimas do Zed Diferentemente Muito barulho Para quem gostou das rimas do Spike O Spike é fitalista, certo?